Eu sou preta, eu quero te encontrar Toma no vento, sempre relaxa aqui no meu sofá Atenção Você sabe me recitar Meu jeito contra que me deixa maluco Eu já quero te falar E eu desço rebolando pra ti Meu vestido vermelho é o caminho Te deixou pra mudar Teu beijo tão vermelho Cor de paliça Mas que delícia Só você Eu desço rebolando pra ti Meu vestido vermelho é o caminho Te deixou pra mudar Te deixou pra mudar Cor de paliça Ai que delícia Eu desço rebolando pra ti Meu vestido vermelho é o caminho Vermelho que nem ela quer até o chão Não vai, Natão! Na ponta vermelha o cereja O vento vermelho é o leão Meu vestido vermelho é o leão Bora, Natão! Sai do chão! Mas que essa menina de vermelho Vim para ir só pra ver O quê?